Mas, no mesmo reporte do Central Accountants aqui, o Ministro Otmar Dubear disse que, se eu executar o contrato aqui, eu vou estar personalmente responsável e o meu país será. Segundo nós, o contrato aqui está contra a lei de contabilidade para o que se trata do artigo 25 e 31. Não pensei no papel politicamente, mas escrevi de um conselho dirigido, de maneira uma visa, 22 de anuário, 20 dias. Não tem nenhum renda no parlamento para pedir o Central Accountants aqui no seu aporte. Mas se eu voto para 2 milhões de florins de povo, o povo vai pagar. Quem está responsável? Central Accountants aqui está avisando o Ministro Otmar Dubear, se eu executar o contrato aqui, que está contra a lei de contabilidade, eu vou estar avisando. Sabe o que não avisamos nos dois mil dias de anuário? E a base é só aqui. E o conselho de ata, que também está dentro de off seu veredicto, que não está usando o caso aqui, o que é carta de ata da 13 de lã. O que é carta de ata da 13 de lã? Então, se ele, para que ele está aqui com o off, a tomada em sua avaliação, O que é concordado, que isso é um total de R$ 960.000. Então, o Aruba Museo Festival custa quase 1 milhão. Essa é a carta, como o director de ata e tempo é, ou o meu primeiro ministro, e como o Puntre, o que está aqui com o contrato aqui. Essa é a partir de lã, que é um marketing, organização e um budgetar, que eu tenho um pensamento para o país de Aruba, que essa entrega, cerca de R$ 1 milhão, para analisar o que está acontecendo e o que está acontecendo. E aí, agora, mais de mesa, que é papia, de que o Atmar perseguiu a Debris em nenhum momento só. O Atmar do Ber, a base de dois consejos, ropa e forte aqui, para o qual não se ganha caso de esta área, a tua decisão, como um pouco arranca fora do povo, imaginava o contrato que eu tenho firmado no tempo, e promete que o último evento a tua lugar, de que o contrato anterior. O Atmar do Ber. E aí